Olá, bom dia. Hoje é segunda-feira, segunda de carnaval, 24 de fevereiro. Já estamos no ar com o Brasil em dia. 36 milhões de foliões estão nas ruas das principais cidades brasileiras. As informações são do Ministério do Turismo. Só no Rio de Janeiro são 7 milhões de pessoas entre turistas e moradores. Um movimento que deve gerar 8 bilhões de reais na economia do país. De volta para casa, brasileiros repatriados da China são liberados da quarentena em Anápolis, Goiás, após todos os resultados darem negativo para o coronavírus. E veja também os ministros da Justiça, da Defesa e da Advocacia Geral da União viajam para o Ceará, que vive uma crise causada pela greve de policiais. A Força Nacional e Militares das Forças Armadas foram enviados pelo governo federal para ajudar a conter a violência no Estado. Fique com a gente, o Brasil em dia começa agora. São 9 horas e 46 minutos, estamos ao vivo também pelas nossas redes sociais. Os ministros da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, da Justiça, Sérgio Moro e da Advocacia Geral da União, André Luiz Mendonça, desembarcaram agora de manhã em Fortaleza, no Ceará. A comitiva se reúne daqui a pouco com o governador Camilo Santana para acompanhar a operação de garantia da lei da ordem no Estado. A Força Nacional e Militares das Forças Armadas foram enviados pelo governo federal para ajudar a conter a violência no Estado. O número de assassinatos aumentou no Ceará após o início do motim de PMs, na quarta-feira. De lá para cá foram registradas 122 mortes. Brasileiros repatriados da China foram liberados ontem da quarentena na base aérea de Anápolis, em Goiás, e voltaram para suas casas. Eles foram dispensados quatro dias antes do previsto após a confirmação de que não estão infectados pelo novo coronavírus. Antes de embarcar nos aviões da Força Aérea Brasileira, o grupo participou de uma cerimônia de despedida. A boa notícia foi comemorada pelos repatriados. Livres das máscaras, depois de cumprirem um período de quarentena, os 58 brasileiros puderam, enfim, voltar para casa. Foram 14 dias de quarentena na base aérea de Anápolis. O grupo passou por três exames. Além do Laboratório Central de Goiás, a Fundação Oswaldo Cruz também analisou a terceira coleta e atestou que os 58 brasileiros estão livres do coronavírus. Antes de partir, os repatriados e a equipe que trabalhou na operação foram homenageados. Eles se emocionaram na despedida, ao lembrar dos dias que passaram na quarentena. Enfim, hoje é um sentimento de muito orgulho pelo resultado da operação, muito bem sucedida, pela presteza, rapidez e pelo alívio de nossos brasileiros, os 34 e mais os 24 que participaram da operação, de terem o alívio do resultado definitivo, todos os exames como negativo, e eles em Bartango para voltar para suas residências, para os seus lares. Dois aviões da Força Aérea Brasileira levaram os 34 repatriados que estavam na cidade chinesa de Wuhan, além de militares e outros profissionais que trabalharam na missão para nove estados do país. O sentimento que fica é de gratidão, porque estávamos isolados em um país distante, rodeados de perigo, de um vírus mortal, e o Brasil foi lá e nos resgatou. E o sentimento após a quarentena é de alívio, o sentimento de voltar para casa. Um dos profissionais que acompanhou a operação desde o início foi o cinegrafista da TV Brasil, o Arley de Andrade. Ele documentou a viagem e o dia a dia na quarentena e conta como foi a experiência. Foi uma experiência ímpar na minha carreira profissional e pessoal, participar da missão regresso, onde fomos ao resgate dos brasileiros que estavam isolados lá na cidade de Wuhan, na China. E nós ficamos muito tempo juntos, cada um com uma história diferente, mas é muito bom retornar para casa, reencontrar a família, os amigos, as atividades. E agora a gente vai falar de Carnaval, uma das festas mais esperadas pelos brasileiros. E você, vai cair na folia? Vamos então conversar com a nossa repórter Márcia Fernandes, que tem dicas preciosas para curtir a festa com muita segurança. Não é isso, Marcinha? Bom dia para você. Oi, Carla. Bom dia para você, bom dia para todos. Olha, nós estamos no Lagartixa Chorosa, é um bloco de frevo que foi trazido do Recife aqui para Brasília. O pessoal não acordou cedo para curtir a festa, não. Está bem vazio por aqui, Carla. Mas quem já está por aqui são os ambulantes, que vêm vender bebidas e alimentos. E essa é a primeira dica que eu vou passar para o folião. Cuidado à hora de escolher esses alimentos. Verificar se o alimento está bem guardado, refrigerado, se o local é limpo, se as pessoas usam luvas para manipular esses alimentos. Esse cuidado é importante. Beber muita água também, tentar não abusar do álcool nessa época do ano, é uma das dicas que o Ministério da Saúde repassa para todos. Vai comer na rua, tem que ter esses cuidados todos. Outra coisa que o Ministério da Saúde tem falado muito, é sobre a questão do filtro solar. Todo mundo sai de casa, a maioria tenta escolher uma fantasia bacana, mas tem que ter esse cuidado com a pele também. O uso do filtro solar, lavar bem as mãos, se for beber, não dirigir de forma alguma, e o uso da camisinha. Foram mais de 128 milhões de preservativos que foram distribuídos em todo o país. E olha, carnaval é lugar de festa, de muita alegria, mas não tem espaço para falta de respeito. Por isso, aqui em Brasília foi lançada uma campanha em relação ao combate ao assédio, à homofobia e ao racismo. Vamos ver na reportagem de Daniel Ito. Os bloquinhos estão na rua e as fantasias também. Nessa época, muita gente aproveita para dançar muito, trocar uns beijos e ousar na roupa. Por que não? E quem pensa que no carnaval vale tudo, precisa pensar um pouco melhor para não desrespeitar a liberdade da mulher, principalmente. A importunação sexual é um crime que pode levar até cinco anos de prisão. As pessoas precisam entender isso. Acabou que o negócio de puxar cabelo, de dar um beijo forçado, tudo isso é considerado importunação e ela pode ser presa por conta disso. No Distrito Federal, as mulheres recebem da polícia panfletos explicativos e apitos durante a folia. A orientação é que elas façam barulho em caso de assédio. A ideia é que quem tiver ao seu redor preste atenção naquele sinal e as forças de segurança aqui do Distrito Federal já foram orientadas pela Secretaria de Segurança a identificarem o som do apito como uma possibilidade de uma mulher em situação de violência. Outra campanha em Brasília incentiva os blocos de carnaval a promover ações para conscientizar as pessoas sobre o respeito. Os blocos, para eles receberem, eles assumem esse compromisso de tentar o máximo possível que aquele seja um território seguro. Então, eles mantêm uma comunicação muito mais clara com os foliões e folionas. E olha, 36 milhões de foliões estão curtindo o carnaval nas principais cidades do país. A expectativa é de que sejam movimentados 8 bilhões de reais neste feriado. Maior valor desde 2015. Números que refletem o investimento do Ministério do Turismo na promoção do carnaval em todo o Brasil. Vamos então ao Rio de Janeiro. A repórter Alessandra Lago está lá e tem as informações para a gente. Oi Alessandra, bom dia. Que visual legal. Como é que está a movimentação por aí? Olá Carla, bom dia. Isso mesmo. Está bem movimentado aqui. Já tem bloco de carnaval na praia. Está bem agitado. Então, é isso mesmo que você disse. O Ministério do Turismo investiu 1 milhão e meio de reais no carnaval. Nas semanas anteriores à festa, o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, fez visitas técnicas nos destinos mais procurados nessa época do ano. De acordo com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismos, a CNC, serão movimentados 8 bilhões de reais na economia. Aqui no Rio, uma estimativa do Ministério do Turismo calcula cerca de 7 milhões de turistas visitando a capital fluminense neste ano. 77% deles são brasileiros e 23% estrangeiros. Uma grande parte argentinos e chilenos. A ocupação média dos hotéis é de 89%. E o estado do Rio é o que mais arrecada durante o carnaval, seguido por São Paulo e Bahia. Tá certo, muito obrigada. Boa folia aí pra você. E o carnaval movimenta a economia em todo o país. A venda de adereços e fantasias está fazendo a alegria dos comerciantes. É muita gente. Os acessórios que dão colorido e brilho nos blocos de rua estão nas vitrines do comércio popular. E uma tendência já se consagrou para o carnaval deste ano é o chicote metalizado, um adereço para os ombros. Esse ano a demanda foi muito grande. Inclusive tivemos dificuldade na fabricação devido a demanda ser muito procurada. Nesta loja em São Paulo tem todo tipo de produto para o carnaval. A serpentina e o potinho de glitter custam R$ 6,00 cada um. Os chapéus saem por R$ 6,50. As máscaras são sempre uma boa opção para o carnaval. Essa aqui custa R$ 18,00. Esta outra R$ 16,50. E a mais barata, esta daqui, R$ 12,00. A Vanessa e a Ariadne estão organizando a festa de carnaval do escritório. A gente vai levar guarda-chuvinha, vai levar chapéu, vai levar decoração para a parede, para a sala. Tem fantasia completa para quem pode ostentar. O soldado egípcio custa R$ 132,00. O Carlos escolheu uma fantasia inusitada. Mulher pirata. Está aí tentando se ajeitar. Vou usar lá em Poços de Calda, no condomínio lá que vai ter o carnaval. Então já estou me preparando aqui, comprando as fantasias aí, né? É isso aí. E olha, se você vai viajar de avião nesse carnaval, vale ficar de olho nos seus direitos como consumidor. Para quem vai viajar neste carnaval, é preciso ficar atento. Uma dica é olhar o e-mail antes de sair de casa para saber se há alguma mudança no horário do voo ou se ele foi cancelado, por exemplo. Faça o chequinho o quanto antes. Chegue com calma e antecedência para não perder o voo. Confira se a bagagem de mão tem até 10 quilos. E não se esqueça do documento de identidade. E atenção! Em situações de atraso ou cancelamento do voo, a empresa aérea é obrigada a fornecer assistência ao passageiro. Em até uma hora de atraso, o usuário terá direito à comunicação gratuita, como internet e telefonemas. Atraso em até duas horas, o passageiro terá direito à alimentação. Superior a quatro horas, a companhia aérea é obrigada a oferecer hospedagem gratuita e transporte ao passageiro. Se houver cancelamento do voo, a companhia deverá oferecer hospedagem, alimentação e transporte ao passageiro e dá a ele prioridade de embarque no voo mais próximo. Se desse cancelamento houver um prejuízo no sentido de perda de um compromisso, que é um compromisso muito singular, que não é um compromisso usual, que seja fácil reagendar, isso pode ensejar também uma solicitação de ressarcimento para o dano moral. Se ele tiver algum problema, primeiramente, procurar um profissional da empresa no aeroporto. Se isso não for possível, se o passageiro não estiver no aeroporto, os canais de atendimento telefônico e eletrônico. E qualquer dúvida ou problema, o passageiro pode recorrer à plataforma consumidor.gov.br. Não se furte em procurar os órgãos de defesa do consumidor. É para isso que a gente existe, para fazer esse tipo de intermediação e auxiliar o consumidor no sentido de resolver as questões que surgirem. Bem, nós ficamos por aqui. Você pode nos acompanhar também pelas nossas redes sociais. A gente se vê amanhã. Bom carnaval para você. E lembre-se que assédio é crime. Não tem desculpa. Olha a nossa marchinha aí. A gente vai mostrar também o muito obrigado dos brasileiros repatriados da China. Até amanhã. Assédio é crime e não tem desculpa. Carnaval não é desculpa. A roupa dela não é desculpa. Bebida não é desculpa. Muito obrigada. 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 Obrigada. Muito obrigada. Muda, obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Obrigado, Brasil. Música